Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal, nesse vídeo vamos falar aí da cantora Marília Mendonça, meus amigos, pois é, saiu uma notícia aqui que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo ficou em choque, que o avião que a Marília Mendonça tava caiu, pessoal, infelizmente, olha só, vou te contar tudo aqui no nosso canal, hein, avião da Marília Mendonça, gente, caiu em Minas, algumas pessoas, infelizmente, acabaram se machucando ali, o avião que levava a Marília Mendonça, gente, caiu na tarde dessa sexta-feira em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa ali da Marília Mendonça, hein, é verdade mesmo, hein, gente, saiu até no G1, o corpo de bombeiros recebeu a chamada por volta das 15h30 pra atender a ocorrência da queda ali da aeronave, né, em Piedade de Caratinga, em curso d'água próximo ao acesso pela BR-474, segundo informações aí, gente, em princípio, haveria duas pessoas aí com vida no interior da aeronave, ainda não informado aí o quadro de saúde das pessoas infelizmente a Marília tava na aeronave, pessoal, há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem a risco de submersão, né, da aeronave, ou seja, a aeronave afundar porque pousou ali na água, né, gente, informou ali a corporação, os bombeiros contam com o apoio do SAMU também pra fazer o trabalho ali, mais cedo, gente, a Marília, olha só imagens aqui da aeronave, vou colocar pra vocês verem aqui, ó, mais cedo, gente, a Marília, né, ela fez um post embarcando no avião ali pra anunciar os shows lá em Minas Gerais, ela que tá voltando a trabalhar também, assim como o Gustavo Lima, outros artistas aí, ela tem show marcado nessa sexta-feira, portanto, hoje em Caratinga e outro nesse sábado em Ouro Branco, agenda era hoje em Caratinga, dia 5, dia 6 em Ouro Branco, dia 12 em Divinópolis e dia 20 em Itaiobeiras, pessoal, a aeronave, o prefixo PT-ONJ, pertence a PEC Táxi Aéreo, pessoal, sediada em Goiânia, trata-se de um King Air com capacidade pra seis passageiros, a aeronave que é turbo hélice foi fabricada em 1984 e tinha autorização pra operar em regime de fretamento, segundo a agência nacional aí de aviação civil, a ANAC, pessoal, o estado de Minas entrou em contato com a empresa de táxi aéreo, proprietária do avião e aguarda o retorno, o estado de Minas é a matéria que fez aí, né, gente, que coisa, hein, pessoal? Pessoal, deixa nos comentários aí, né, gente, as suas mensagens positivas aí pra Marília Mendonça, se Deus quiser, ela tá bem, né, pessoal, assessoria de imprensa confirmou que ela tava ali na aeronave, como vocês veem aí, né, ela mesma publicou uma foto ali, esse avião King Air, pessoal, lembrando que há poucos dias atrás aí, né, sei lá, um mês, mais ou menos, caiu um ali em Piracicaba, é um avião super seguro, pessoal, esse King Air aí é um avião muito bom, muito seguro e tal, né, ali em Piracicaba aconteceu esse problema também com esse avião, são aviões aí turbo hélice, ou seja, duas hélices ali, né, pessoal, dois motores, são aviões super seguros ali, normalmente quando dá problema em um motor, tem um motor reserva ali, agora vai ser investigado, né, pessoal, pra ver o que que aconteceu, se foi falha do piloto, se foi falha da manutenção da aeronave, se foi ali, falta de combustível, o que seja, né, vai ser investigado aí pelo CENIPA, né, que é o Centro Nacional aí de Prevenção aí de Acidentes, né, Aeronáuticos, vamos ver, né, gente, o que será que aconteceu, hein, assim que sair mais notícias, pessoal, vou trazer informações aqui pra vocês aqui no nosso canal, hein, não deixe de se inscrever no nosso canal, que aqui você vai ficar sabendo das notícias aí desse ocorrido, tô ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta com mais informações aí sobre esse fato, tá bom, meus amigos, até o próximo vídeo, hein.